Saitama vs Garou é a luta mais aguardada de toda a série de One Punch Man, finalmente chegamos nesse ápice, o início do duelo entre o matador de deuses e o que personifica o próprio poder de um deus, careca, o que muitos talvez não sabem é que esse duelo vai ser estendido a níveis e confirmado por ser maior do que a luta contra Boros, e é bem possível que vejamos uma forma inédita para Garou e a forma final não revelada de Saitama, quero saber quais são as transformações inéditas dos dois e o desfecho desse grande duelo, então se liga eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam carecas e muito bem, mais um vídeo de One Punch Man, finalmente chegamos no ápice desse arco, Saitama vs Garou, Mas será que já acontece agora? Será mesmo? Se olharmos na webcomic? Não, e tem uma coisa muito importante que vai acontecer e que leva Garou a sua monstrificação completa, então assiste até o fim, porque eu também coloquei as formas inéditas que podem surgir para Garou e a forma final de Saitama ainda não mostrada na série. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão que é mangalático, que é nível careca, dispara o like aí para a tua fortalecida, e agora com vocês, tudo sobre Garou vs Saitama. Vamos lá galera, Saitama é o homem de um soco só, mas em raras vezes apenas um soco não se torna o suficiente, o que o força a mudar seus estágios de força, e dentre deles, um permanece um mistério completo, porém Garou despertou e considerando as transformações para um monstro que ele ainda vai ter, quando olhamos para os outros monstros desse arco da associação, vemos que todos tiveram um power up incrível e não é difícil imaginar que Garou também vai ter o seu momento, muito possivelmente uma forma a mais inédita que vai forçar Saitama aos níveis supremos. Antes de falarmos dessas transformações, temos agora o que parece um inevitável confronto entre o matador de deuses e o careca de capa, porém o que muitos não sabem é que existe um problema aqui que ainda impede que ambos cheguem nas suas formas supremas, ou mesmo comecem esse duelo de forma definitiva, eles não parecem ter nenhum motivo para lutar agora, não houve nenhuma liderança real para Saitama vs Garou, Garou acabou de matar três monstros extremamente poderosos, além de salvar dois helicópteros diferentes cheios de pessoas, o único herói que ele realmente atacou na frente do Saitama foi o Flash Flash, mas o esperma platinado foi quem dominou toda essa cena, isso é importante porque temos uma mudança significativa do mangá para a webcomic, no mangá Saitama está aqui, mas ambos ainda não se consideram uma ameaça, Garou não percebeu que Saitama visava a água do oceano maligna, e Saitama também não sente nenhuma intenção assassina em Garou, então Saitama derrotando Garou logo depois que ele literalmente salva as pessoas, parece realmente um pouco injusto quando pensamos dessa forma, e qual a sacada? Existe um gatilho na história original da webcomic que leva Garou a sua forma de monstro, lembrando que agora no mangá ele está apenas desperto e não iniciou a sua monstrificação, e o grande gatilho da queda de Garou em direção a escuridão da sua alma, são os próprios heróis da classe S exatamente, na fonte original ele fala com o Fubuki, mata o esperma dourado enquanto ainda era humano, nessa forma desperta e vale lembrar que o esperma platinado também não existe na original webcomic, e só após esse duelo que ele pega sua máscara de monstro e começa todo o seu discurso contra os heróis, ele mente sobre atacar Fubuki na webcomic, o que acaba desencadeando Tatsumaki a atacá-lo também, todos os heróis atacam o primeiro Garou e ele apenas se defende, sim, ele literalmente nunca atacou o primeiro a classe S na webcomic, eles que iniciam a tentativa de matar Garou e aqui começa o problema para os heróis da classe S, nesse ponto, no mangá, Garou ainda é um tanto quanto heróico demais para acertar as suas contas com seu lado monstruoso, como ele disse, o mal absoluto é imparcial, o desenvolvimento de Garou está indo em uma direção diferente agora, e se tem uma cena icônica da webcomic, eu acho que não pode ficar de fora no mangá, são os heróis da classe S percebendo que Garou é significativamente mais forte do que eles, Garou mostra ao mundo que os heróis da classe S não são invencíveis, e acaba dando a muitos desses heróis uma motivação para eles começarem do zero e se tornarem mais fortes, então eu adoraria que Garou e Saitama começassem a lutar, sim, já no próximo capítulo, e Garou se transformasse durante essa luta apenas para os heróis da classe S voltarem e interromperem o duelo, obviamente que eles fariam isso para salvar um herói de classe C que está ali, então eles lutariam contra Garou levando ele a sua monstrificação, mas por fim o que vai mudar nessa luta e como podemos ver novas formas tanto para Garou quanto para Saitama, a monstrificação de Garou pela webcomic possui três formas de escalonamento de poder sempre para cima, e considerando que pelo mangá quase todos os monstros da associação receberam uma forma adicional com novos poderes, teremos sim uma quarta forma para Garou e essa muito possivelmente vai ser a que supera Boros, vale lembrar que Boros sobreviveu a Saitama por conta da sua regeneração absurda, já Garou é ainda mais insano por conta de ser considerado alguém com sinapses que aceleram eternamente, o que acontece com Garou galera é o mesmo que aconteceu com Saitama no início da sua jornada, porém Garou acaba se perdendo em suas convicções e por isso posteriormente que ele começa a definhar principalmente mentalmente, já que ele não é um monstro verdadeiro, vale destacar que Murata falou sobre como a luta pelo mangá será em uma escala muito maior do que vimos Saitama vs Boros, uma das grandes coisas que retém Saitama contra Garou é o próprio Garou ser humano, mas olha que coisa curiosa, vai ser justamente o humano que vai elevar Saitama a sua última possível forma ainda não vista, Garou tem três coisas que o tornam assustador contra qualquer oponente, as suas habilidades de artes marciais que lhe permitem neutralizar todos os movimentos do seu oponente, não importando o quão forte ou quão rápido ele seja, sua taxa de crescimento de super avanço que permitiu que ele melhorasse ao longo do tempo, quanto mais poderoso fosse o seu oponente e clara sua resistência que beira a imortalidade e que permite que ele continue lutando, não importa quais ferimentos ele sofre, quanto mais próximo da morte mais ele é forçado junto do seu limitador, mais forte ele volta e Saitama vai colocar Garou nesses limites para mostrar a verdadeira forma monstro final, a quarta forma não vista, o que vai superar Boros. Agora quais as formas de Saitama? Elas são bem simples e até engraçadas ao estilo da série, já que Saitama é careca e não pode ficar loiro quando muda suas transformações. O One, criador do One Punch Man, comentou isso em uma entrevista, a sua primeira forma é o Saitama casual, isto é quando ele mal está tentando fazer alguma coisa, mas ainda tem tanto poder que pode nocautear qualquer pessoa, mas é algo que ele não pode necessariamente matar monstros de nível dragão, este é ele realmente se segurando e é o que ele mais usa contra oponentes humanos. Já a segunda transformação é o Saitama normal, o Saitama que você mais vê durante toda a série, ele usa isso para realmente matar monstros e causar danos extraordinários, ele é tão poderoso que, nesse modo somente Boros e Garou ainda puderam voltar contra ele em batalha. Boros por conta das suas habilidades super regenerativas e o Garou por conta da sua resistência insana. O terceiro modo, a terceira transformação é o Saitama sério, é quando o Saitama coloca um esforço real em todos os seus ataques, é aqui onde todos os seus golpes recebem uma nomeação como o soco sério, a cabeçada séria e geralmente é onde se terminam as batalhas. A quarta forma é o Saitama super sério, é quando o Saitama dá tudo de si, mas ainda não vimos isso acontecer na série. O mais perto que chegamos foi em seu sonho contra o povo subterrâneo. Tanto Boros quanto Garou pararam na terceira forma, mas como no mangá a luta de Garou acabou de ser estabelecida para ser algo maior do que foi contra o alienígena Boros, é uma possibilidade bem real de termos a forma super séria aparecendo quatro formas para Garou e quatro para Saitama. Então podem esperar um duelo épico de proporções nunca antes vistas no mundo de One Punch Man, um duelo que vai elevar o matador de deuses à ruptura com sua humilidade e Saitama, quem sabe, ao seu verdadeiro limite. E é isso meus amigos, ainda acho que vai ter um gatilho específico para Garou começar a sua monstrificação final e envolve o seu duelo contra os heróis da classe S. No mangá, como mudou muitas coisas, vários dos heróis estão nocauteados ou fora do jogo, diferente do que aconteceu na webcomic. Porém, Fubuki tem esse poder de cura aí acontecendo e eu acho que é muito importante, talvez seja a cena mais icônica de toda a série do One Punch Man, esse diálogo de Garou contra todos os heróis da classe S, aonde ele faz todos os heróis perceberem que eles são mais fracos do que Garou e que eles têm que melhorar mais e mais, inclusive depois os heróis até pedem para o Saitama matar o Garou, mas Eitsuki, nosso careca de capa, faz aquele belo discurso que não, Garou não é um monstro, ele é um verdadeiro humano e seu sonho está além disso, ele quer ser um herói como todos. Então podem anotar aí que talvez tenhamos esse grandíssimo duelo e quem sabe vamos aí para as formas finais, a forma inédita de Garou e a forma nunca antes vista de Saitama. Será que ele vai aguardar isso somente para God contra Blast? Vai ter esse duelo? Será? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Olha o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho